Bom pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora uma série de vídeos diferenciados Vou fazer um unboxing aqui desse iPad que eu comprei no Mercado Livre A gente vai estar instalando os equipamentos de som E esse iPad é para utilizar com esse som, certo? Vai ter que abrir aqui a embalagem para ver como é que chegou, né? Recebi e ainda não abri, então a gente vai ver aqui como é que veio esse material Aparentemente aqui veio, a caixa veio toda intacta, não está amassada, não está estragada A gente vai abrir aqui para ver como é que está Está funcionado aqui com o plástico bolha, né? A gente vai abrir essa caixa Vamos desembalar aqui para a gente ver como é que está chegando aqui o nosso iPad A caixa está intacta, nada machucado, fora do comum Vamos cortar aqui para a gente ver como é que está o nosso material Bacana Abri aqui, né? Uma caixa que vem dentro da outra aqui Olha, caixa bacana Olha aí a criança Olha aí Tudo tudo em ordem Então, é excelente, ó Esse aqui são 10.2 polegadas São 32 GB de armazenamento e 3 GB de RAM Certo? Prateado, muito bonito Manual Aqui Vem aqui dentro do encartezinho Bacana, certo? Vem aqui o cabo para o carregador, né? E um carregador, certo? Esse aqui não é o padrão brasileiro, né? Quem a gente usa Não vai ter que comprar um adaptador para utilizar ele Mas É desse jeito que chegou aqui, certo? Vem, ó Os adesivos Junto aqui Manualzinho do iPad Vem em inglês, né? Não é em português E é isso aí Aqui, ó A parte da casa do nosso bem bacana Para condicionar aquilo Né? O carregador Cabo de Carregado E é isso O material que acompanha O iPad, certo? Vou fazer Vou ligar ele aqui Para a gente ver se vai Vem carregado Ou se eu preciso Carregar Acho que deve precisar carregar, né? Vou ver aqui A tecla de ligar aqui em cima Ele ligou Aqui do lado tem duas teclas aqui, ó Provavelmente a tecla de volume A de ligar é aqui na parte de cima Tem uma conexão TRSP2 aqui Provavelmente para o fone de ouvido E aqui provavelmente é um sensor biométrico Que vai aqui nessa parte inferior Tá ligado aqui A bateria ali veio em 67% E vou fazer as configurações dele E vou dar uma pausada aí E depois a gente volta Mostrando o restante Eu vou dar uma pausada aí E 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 vou dar uma pausada aí